Música mas a gente vai naquele presente, mas acho que então é muito mais fácil de calugar-se Por que a gente só pode ter uns regulais, mas para ficar aí, a gente tem um jeito que a gente tem uma coisa que a gente também pode Agora... Aí quando o suspiro... Não se sai! Anderôi! Anderô! Olha, Michel! Não por favor. Olha! Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir Olha Miguel Olha 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 Anda Rui Olha 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 Volta! E de roei! Guarda! Alta de roupa! Tempo de roupa! Tempo de roupa! Alta! Alta! Alta de roupa! NVI Mikl! E de marçofly! Para ele! Obrigado! Oh, sim! Boa! Boa! Obrigado! Boa! Boa! Oi, oi, tá! Mas foi bom para ele! O que eu estava aqui? A frente, ele... ...e o que eu tenho que fazer com a trata. Anda, Rui! Oh, cara! Anda! Oh! Oh! E oi! Mas o três! Vai! O que você tem que fazer? Vamos! 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 Vai, mais o três! Bora! 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 Bora, pega! Pega! Ah! Caralho, peraí, ó É de dois, ó, nasceu na porta Boa, galera Boa Anda lá, uma a uma, siga Anda Bem, 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 o que é? Boa, boa, bêch Boa, boa, boa Boa, boa 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 A voz! Não sabe, não sabe. Não sabe. Não sabe. Peguei isso, não é lá. Oh, oi, 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 oi Ando, oi, 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 oi Já está a minha frente vai tirar foto só mas não vai trombar agora разفraça e será pronto O que é isso? 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 É isso? Certo? … 3… Vai, vai! Passa o dedo! Bora! Ah, tá bom! Pega, bora! Olha ali! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Andam lá, caralho! Vem, vem, vem! E vem, vem, vem! E vem, vem! Não, 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 não Boa galera, deu a merda para ele. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos! 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 Eu espero que a gente não tenha ligado, que a gente vai passar a frente, mas acho que não. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora.